Caraca, ele trouxe um carro pra gente Foi isso que aconteceu? Ali, 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 ali Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar E aí galera, beleza de nota com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui na nossa série de GTA Zombies E no último vídeo conseguimos recuperar o Chop Ele estava vivo Olha, ele está aqui, ó Como vocês estão vendo E a nossa saga atrás do Michael vai continuar, beleza? Quem não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha aí Eu já deixei na playlist certinho Pra quem quiser acompanhar desde o início E não tem nenhum cronograma aqui Do que fazer, pra onde ir Eu vou decidindo, certo? Bom, é... No vídeo lá do... O porta-aviões O Michael provavelmente fugiu com o avião E... Caraca, mano Tá de noite esses zumbis Eles ficam berrando, cara Berrando, berrando Eles gritam Sai aqui Que aí eu consigo falar com mais calma Bom, enfim O Michael fugiu Nós não sabemos Pra onde que o Michael foi Não dá Atirar é pior, velho Aparece mais, cara Aí, ó Não atiro Aparece mais Nossa, tem um monte aqui, velho Bom, eu desconfio que o Michael esteja Na região do Trevor Porque lá tem um... Uma pista de avião Então A gente poderia ir pra lá Mas Eu preciso Encontrar algum lugar aqui Pra pregar alimento, cara O alimento que eu tinha Já foi-se Então eu preciso Encontrar um lugar Em busca de alimento A cidade tá sem luz Tem que tomar muito cuidado Com rebeldes E... E tal Onde eu vou encontrar Um... Um lugar Que tem... Que tem alimentos, velho Eu tenho que... Nossa, mano Eu tenho que parar de bater Nesses zumbis Tem que desviar Porque senão ele vai danificar meu carro Bom Eu quero... Eu tô querendo vir pra cá, galera Ó Tô querendo vir nesse aeroporto aqui, ó Certo? É aqui que eu quero chegar Eu não sei se a gasolina do carro vai Vai ser o suficiente Tem... Tem sobreviventes ali, ó Deve fazer amizade com eles, olha Ei, 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 galera Quem que eles tão atirando? Tem zumbi Eles tão atirando zumbi Olá, gente Quem que ela tá atirando? Nossa, parece que é rebelde, velho Vambora, vambora, vambora Senão vai dar... Não vai dar ruim pra gente Ela vai com a gente? Olha o cachorro entrou com a mulher, velho Que isso? Sai daí, sai daí Deixa o meu cachorro entrar Nossa, a mulher vai bugar o cachorro Caramba Nossa, ela viu o zumbi Lascou Vem, 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 cara Mulher Vem, 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 chopp Vem, chopp Meu amigo, deu ruim, galera Vambora, vambora Sai daí, sai daí A mulher jogou meu cachorro pra fora Aí não, né, mano Aí não, né Primeiros animais Se eu brincar, velho Bom, enfim Tentei fazer uma amizade ali Mas não deu muito certo, cara Vambora Vambora, vambora Porque... A gente precisa encontrar Nossa, não sei porque eu bato, velho Esses zumbis Vamos lá Nossa, velho Eu tô vendo um carro inimigo ali Bora, bora, bora Vamos lá Vamos lá antes que acaba a gasolina Se acabar a gasolina Complica, velho Acho que já tá ficando de manhã Nossa, o carro O meu carro tá todo Nossa Caraca, bati na placa Não vi aquele carro, velho Não vi aquele carro Tem um monte Tem que tomar cuidado com essas pistas Tem alguns carros parados Ai 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 Nossa O carro tá funcionando? Caraca Mano, os carros estão aparecendo muito em cima Nossa Tá fechado aqui Ei Ei Ai Nossa Caraca Meu Deus, velho Enrosquei o carro Enrosquei o carro Nossa, mano Enrosquei o carro, velho Nossa E agora, mano? Nossa Tinha uma Tá fechado, velho Cara Aqui é a prisão, maluco Deixa eu ver Eu tô com uma metralhadora com 30 balas Uma pistola e uma bola Mano, eu vou ver se eu encontro alguma coisa nessa prisão, velho Enrosquei o carro Meu amigo Lascou Caraca Caraca, caraca Eu vou ver se eu entro nessa prisão Mas tem muitos zumbis aqui na frente, velho Vem chopp, vem chopp Vou ter que limpar essa parte aqui, senão Cara, pode ter armas Pode ter alimentos Pode ter muita coisa aí dentro, galera Também pode ter bandidos Mas eu acho que não, cara A prisão dessa daqui Peraí, eu vou entrar aqui pra dar uma tranquilizada nos zumbis Eu vou ter que deixar o chopp aqui também, cara Vem chopp Bom, eu deixei o chopp lá, galera E agora eu vou entrar, mano Nossa, eu tô escutando barulho Caraca, ainda bem que a prisão tá aberta Zumbis, zumbis, zumbis Ih, não dá pra tirar Vamos sair daqui Vamos sair daqui Tem uma cama Meu amigo, olha a quantidade aqui São pessoas normais, mano São não prisioneiros Sai Preciso de outra entrada, velho Caraca, moleque Caraca, ele trouxe um carro pra gente Foi isso que aconteceu? Ali, 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 ali Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Galera, onde eu entrei? Caraca, tá cheio de zumbis Nossa, a prisão Tem um monte de zumbis aqui, velho Caraca Caraca, moleque Olha isso Todos estão infectados, mano Caraca Caraca Mano, eu vou limpar Vou limpar a prisão, velho Porque caso eu precise dela Caso a gente precise dela, galera É só vir aqui depois, mano Ó, tem quarto Tem muito zumbi aqui, mano Tem muito zumbi aqui, cara Nossa Olha isso Olha isso Todos viraram, mano Não acerta Vou limpar, vou limpar Nossa Nossa, mano Tem muito zumbi aqui dentro Deixa eu ver aqui no andar de cima Eu preciso encontrar a cozinha, cara A cozinha e o arsenal, mano Que aí a gente vai ter armas, galera Eu posso Eu posso ficar na prisão Se eu encontrar o Michael e o E talvez o Trevor vivo A gente pode voltar pra cá E fazer uma base aqui Olha lá quantos zumbis, velho Nossa, tem uns gritando lá embaixo, cara Cadê, cadê? Aqui, mais um, mais um aqui Tá tudo aberto, cara Nossa Aquelas pessoas iam me atacar, cara Eles iam com um taco de golfe, mano Aquele carro lá vai ser bom Porque a gente vai usar ele pra Pra ir lá pro aeroporto Bom, eu preciso encontrar a cozinha agora, mano Não tem mais zumbi aqui Aqui não abre, mano Se tiver fechado, beleza, mano Ó, tão fechado Aí, ó Se tiver fechado, beleza Deixa eu ver se tem mais aqui em cima Aqui eu já matei Tá, vamos ver se a gente encontra a cozinha aqui Aí eu posso Opa Banheiro, um banheiro Nossa, tem mais um aqui Um, dois aqui Ó, um banheiro que a gente vai poder usar, hein Tem chuveiro Excelente, cara Eu preciso encontrar o refeitório, galera Que lugar é esse? Mais, mais, mais celas Lavanderia Cara, não foi tomada a prisão, velho Aqui eu não consigo atirar, mano Não foi tomada, ainda bem Bom, deixa eu ver Onde essa porta aqui dá O refeitório Bom, achamos refeitório, mano Achamos refeitório, galera Tem zumbi aqui, tem zumbi aqui Bom, nossa, velho Tem muita comida Deixa eu matar eles Tem muita comida, galera Cara, o lugar é excelente É excelente lugar, velho Vou ver pra onde dá aqui Só preciso encontrar onde tá a sala Do... Das armas Deixa eu passar aqueles policiais ali, mano Bom, galera, o negócio é o seguinte A prisão tá É... Praticamente limpa Aqui a parte de dentro Tem muito zumbi na parte de fora Mas tem como a gente entrar Como vocês viram ali Pelo portão Eu vou atrás do Michael Vou atrás do... Do Trevor Não sei se eles estão juntos Mas a gente encontrou aqui A prisão Deu pra limpar um pouco Depois a gente vai saber ali Se a parte de trás As partes de fora Tem muito zumbi Seguinte Eu vou sair aqui Já tá escuro de novo E eu vou tentar Pegar aquele carro lá Que aquele pessoal Viu pra cima de mim Provavelmente tá querendo Pegar a prisão também Mas eu cheguei aqui primeiro Vamos atrás da galera Porque pra segurar isso aqui Vai ser muito difícil, mano Ó, saímos aqui Nossa, tem muito zumbi Meu Deus Olha Eu tenho que pegar aquele carro, velho Olha a quantidade, velho Nossa Mano, eu consegui limpar aqui Os zumbis Preciso pegar o carro, velho Tá vindo mais ali Tá vindo mais Ai Porra, você cai Nossa, olha a quantidade, velho Vambora Nossa, tá funcionando, mano Bom, a gente precisa pegar o Chop Também, né Bora pegar ele ali Graças a Deus, galera O Chop tá aqui, ó Vambora, Chop Cara, não sei como é que esse cachorro Ficou aí, cara Vem, 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 vem Vem, 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 amigão Vem Bora Vambora Vambora, vambora Lá para o porto A gente encontrou um lugar Sinistro Para ficar, velho Sinistro O carro tá com pouca gasolina Mano, eu percebi que essa área Tem muito pouco zumbi, cara Ó, você pode ver que Nossa, tem muito pouco zumbi aqui, galera Provavelmente deve estar dominada Que é pista de aviões, mano Caraca, o avião ali Ó, o avião Ó, o avião, o avião, galera O avião O avião que o Michael fugiu Aqui, cara Esse carro Ele tá vivo, mano Ele tá vivo Não tô nem acreditando, velho Bom, galera Nossa Ele tá vivo, ele tá vivo, cara Tô nem acreditando Bom, seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui Isso aqui é uma pista que O Michael pode estar vivo Eu vou atrás dele Nessa região Vou procurar ele nessa região E no próximo vídeo Se a gente encontrar A gente vai voltar lá pra prisão Pra tentar limpar tudo E fazer dela a nossa base, mano A nossa segurança Bom O Chop tá com a gente Eu vou pegar o carro Que eu não Nossa, ele correu em quem? Eu vou guardar esse carro aqui Que tá funcionando Bora, bora Nossa, tem muito zumbi aqui, velho Enfim, espero que vocês tenham gostado Só pra avisar vocês Que esses numerozinhos Que tão aparecendo aí agora É o número da gasolina Do carro, tá? É o quanto que o carro Tem na gasolina Se eu conseguir tirar Eu tiro depois Certo? Obrigado, galera Por assistir Até uma próxima E fui!